Qual outro que você lê? Então vamos lá, mais artistas aqui. Tem o Cacá. Cacá, ele... Eu acho que ele foi pro Brasil. É, ele tem uma casa em Windermere, muitos famosos ali. A gente tem nível... Esse bairro eu nunca tinha escutado falar. Bairro de Isleworth. Isleworth. É um condomínio. É um condomínio, é. É um condomínio. Hoje aqui, ó... Aqui na reportagem tem escrito bairro. Um condomínio bem chique. Bem chique. Nessa região que você falou, Pri, Winter Garden, Windermere, que é uma região muito famosa pelas escolas... Muito brasileiro lá, né? Muitos brasileiros lá. A gente tem ali nessa região, a gente tem Nivea Stelman, a gente tem Zilu Camargo, a gente tem... A Zilu mora aqui. A Zilu mora aqui. Mas o Zezé não. O Luciano, sim. O Luciano tem uma casa aqui, não sei se ele está morando, né? Ah, não sabe ser filho. Jairzinho estava morando aqui, mas foi pra região lá de Boca Raton, pra região... Ele foi pra uma área mais afastada, pra ficar bem no anonimato mesmo. E muitos outros famosos estão comprando casa aqui, né? A gente teve agora Simone no Bela Colina. A gente tem... Acho que a Xuxa também está com a casa no Bela Colina. Eu não sei se a Xuxa tem casa... Onde fica o Bela Colina? O Bela Colina. Clermont. É, o Bela Colina não é um condomínio de casas de férias, mas é um condomínio, assim, de altíssimo padrão, com casas maravilhosas. Acho que eu ouvi falar dele agora no Rio de Janeiro, alguém me falou desse condomínio. É, e muitos brasileiros hoje estão lá. Muitos brasileiros. Muitos mesmo. Mas é... É caro. Milhões. São milhões. A gente está falando de casas ali... Em Orlando, né? Porque eu estou vendo aqui que tem casas de 28 milhões. E a gente estava falando de... Tem casas que abrem 4, 5, 6, 7, 8 milhões de dólares ali naquele condomínio, no Bela Colina. Impressionante o valor. E os brasileiros... Ah, então deixa eu dar uma fofoca. Chegando com força total. A Xuxa foi... A Xuxa... Simone foi embora recente, ou ainda está aí. Xuxa foi embora recente também. Olha a fofoca que eu vi. José Aldo... A Xuxa morava ou era só férias? Não, só férias. O José Aldo não mora aqui. Não, o José Aldo tem casa aqui, no Reúnel, ali, onde o Bolsonaro ficou. A gente também faz esses condomínios. E tem bastante. Hoje, lutadores do UFC, muitos lutadores. É Lioto Machida, é Jacaré. Tem até academia aqui. Muita gente do Brasil, que vocês acham que mora aí no Brasil, hoje moram e residem em Orlando. É, estão por aqui. E estão por lá nos eventos, nos jogos. Todos. É uma coisa entre lá e cá. É, eles chegam aí toda semana. Isso está sendo bem normal. Ah, o Gugu mesmo fazia isso, né? O Gugu chegava aí para o Brasil, fazia gravações de um mês, que era equivalente a ficar, tipo, três, quatro meses o programa já lá gravado. E ele vinha para Orlando e ficava aqui 90 dias sem voltar ao Brasil. Todo mundo achando que ele estava lá e ele estava aqui. E ele fazia o programa antecipado. Mas não era mais SBT, né? Não, ele já estava na Record, né? Não sei, eu não sigo o programa do Brasil. Ah, já a gente já sabe. E muitos famosos fazem isso, sabe? Ele não, não sei. Não, por exemplo, tem muita gente global que está aqui quietinha, que vai para o Brasil, grava novela, grava que tem que ir e volta para os Estados Unidos. Quem começou com isso foi o Faustão, hein? Faustão fazia muito isso, lembra? Faustão rapidinho. O Faustão está ruim? Está morrendo? Não, estava ruim. Agora ele está bem afastado, conseguiu se recuperar. Mas ele se recuperou, né? Se recuperou. E os filhos dele que estão aí à frente do programa. Sim, o filho dele tem... Tem o dom, né? Tem capacidade ali. Tem. É João o nome? Não lembro, mas está tocando aí o... Impressionante, o menino tem... É o que a gente... E eu, peraí, vocês estão ouvindo tudo isso? E eu que sou um desocupado que eu abro uma bolachinha... E faz review, vídeo reclamando. E faz um review que não funciona. E vocês assistem mais coisa do Brasil do que outra coisa. A gente sabe de celebridades. Eu falo que a gente tem que estar ligado em tudo. Em tudo, Paulo. Porque às vezes você está num assunto... Se o cara falar de medicina, você sabe... Eu não sei muito sobre nutrição, mas sei um pouquinho sobre... Mas eu estou aqui para isso. É, aí você brinca com a Pri. Um ajuda o outro. Você não vai entrar muito a fundo, assim, que você não vai querer discutir sobre... Não vai querer. É, não vai querer. Não, ainda mais porque você come biscoito, bolacha, né? Não tem condição. Vamos ver com essa biscoito. Ou é biscoito ou é bolacha. Eu falo bolacha, mas lá no sul é bolacha. E aqui, Pri, sabe o que é legal? Muitos famosos vão ao parque, assim, que às vezes você nem reconhece, viu? É. Vão de boné. A Ivete Sangalo estava aí agora. Não sei se ela foi embora hoje ou ontem. Ela está sempre de bonézinho. E dessa vez que a Ivete veio, ela veio pelo anonimato mesmo. Você acha que ela veio para descansar? E eu vou falar o que aconteceu. Eu não vou dar nome. Espera aí. Então já me conta. A Ivete foi nos parques, brincou. E, tipo, às vezes vem Simone e Simaria também. Você vai passar do lado e você não vai reconhecer. Talvez você reconheça pela bagunça da galera aí. Mas é certeza, assim, que você nem reconhece. Porque eles vêm de boné, vêm... Olha, eu ouvi dizer que encontraram a Ivete Sangalo num parquinho mais ou menos. Aqui. Foram pedir de tirar foto. Ela falou, não me grave, não tire foto. A Ivete fez isso. Não, mas sabe por quê? Eu não vou falar para o maior simpática. Então, ela é simpática, mas é o que eu estou falando. Dessa vez, ela veio bem no anonimato. Ela não queria... E ela veio para descansar, tanto que até pessoas daqui de Orlando que são um pouco mais famosas, assim, nesse meio de... Como é que se diz? Esse meio global. É. Celebridades, né? Celebridades. Não estão filmando ela. Estão com ela, mas você vê que está diferente das últimas vezes que ela veio. Agora eu vou falar a minha opinião sobre isso, para a gente terminar e você termina também, que o tempo estourou. Tranquilo. Papo bom. Rapidão. Se você é famoso, se você é uma pessoa que está sempre na internet, na televisão, na televisão que seja, e o cantor, essas coisas. É isso que te dá o teu dinheiro. Eu entendo. Entendo que é um saco, mas foi você que escolheu isso. Você pediu isso. Você tem a obrigação de tratar as pessoas bem. Gostando ou não. Óbvio que se alguém for grosso com você, não. Mas se alguém pedir uma foto, por favor, posso tirar uma foto e alguém está filmando? É parte do trabalho, fio. Não gosta? Vai fazer outra coisa da vida. Vai virar secretário. Vai ficar dentro de um escritório. Essa é a realidade de todos os famosos. Na verdade, acho que é a realidade de todos nós. Até para trabalho, para toda a gente. Gente, se você está parado, se você não tem os seus mentorados para nutricionismo, alimentação, você vai ficar pedindo todo dia. Poxa, me dá mais, me dá mais. Quando vem um monte, você fala, todo saco cheio. Não. Você pediu todo dia isso. O Paulo não pediu audiência. Ele quer ter um milhão. Quando ele tiver um milhão, ele falou, cara, eu pedi isso quando eu tinha um. Agora que tem um milhão, o Paulo, aqui em Orlando, ele é conhecido. Ele trata todo mundo bem. Cara, ele pediu por isso. Então, ele tem que tratar todo mundo bem. Tem que saber tratar. É, mesmo estando num descanso, né? A pessoa não sabe que você está, ah, eu estou num momento de paz. E assim segue, né? Então, você sentia esse boato aí, né? Muitos famosos chegando, muitos famosos voltando, indo, voltando. Eu vi. Tem mais de norma. Em Orlando, você encontra bastante gente. Leandro Rassum. Ah, o Rassum estava aqui, a gente cuidava da casa dele. Galvão Bueno. Rassum vendeu a casa em Orlando e foi a Miami, né? Hoje mora em Miami. Ele mora? Mora em Miami. Não mora no Rio? Não, Rassum mora nos Estados Unidos já há anos, tá? Acho que há oito anos o Rassum mora nos Estados Unidos. E ele volta pra lá, ele ficou 90 dias fazendo... Depois que ele ficou magro, ele não ficou legal, não. Não, ele é bacana. Fez a peça de teatro dele. Já foi no stand-up dele magro. Magro não. Magro, o Rassum ficou ruim. Tá. Mas ele... Isso é legal você falar. O Rassum, todo mundo acha que ele mora no Rio. Eu achava. Todo mundo. Ele mora aqui, ele tem há... Há 80 anos já. Há oito anos, se eu não me engano. A Cacá Rassum. É, agora ele mudou pra amanhã no ano passado. Por que será, né? Porque parece, eu não sei o certo. Mais fácil, será? Não, é porque acho que eles se tornaram sócios de uma clínica de estética. A Cacá, a esposa dele. A filha dele mora aqui, tá? E aí eles acabaram se mudando pra lá e ficaram. E aí eles acabaram lá. E aí